Violonista, você vai aprender agora num vídeo bem rápido, mas você tem que ficar até o final pra você pegar nota a nota do solo, folha seca, só que em uma corda só Muito fácil, mega fácil, demais fácil, tão fácil, que merece agora o seu soco no like e a sua inscrição no canal, já tá inscrito aqui? Sim ou sim! Quem sou eu? Maestro Adeudo Lopes e quero ajudar você, você a fazer aquele show no churrasco a ser aplaudido com aquelas músicas que todo mundo gosta, inclusive esse vídeo aqui é pra atender esse inscrito aí, ó, ele pediu o solo dessa música em uma corda só e amanhã eu posso estar fazendo um vídeo aqui atendendo o seu pedido fácil, fácil demais, de olho aqui que eu vou fazer e depois vou passar nota a nota, dedo a dedo quer dizer, pode fazer até com um dedo só e tudo na primeira corda, vai ficar assim, ó Simples Tranquilo Aí arrasta Pronto, você vai aprender esse solinho aqui em 3 minutos, no máximo em 4 minutos já pega seu violãozinho aí, sua água, tranquilo, pede pro pessoal te deixar sossegado que agora você vai grudar o olho aqui, vou passar nota a nota pra você, mas são poucas notas e tudo numa corda só você vai começar aqui na décima casa, aqui, tudo na primeira corda, tá? Décima casa, você vai dar Tá, 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 tá Seis batidinhas aqui, tá vendo, ó Aí você vem pra cá, pra oitava casa Depois você vem pra terceira casa Vou fazer de novo esse 3, pra você ficar olhando aqui no meu dedo e fazendo junto, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí vem pra oitava casa E depois pra terceira casa Vou repetir outra vez, de olho aqui no meu dedo, ó Agora você vem aqui na quinta casa E dá quatro batidinhas Agora vem na sexta Oitava E volta na sexta De novo Quinta casa Quatro batidinhas Vem na sexta Oitava E sexta de novo Terceira parte agora Então você vai tocar aqui na quinta casa Três vezes Agora vem na terceira E volta na quinta Na sexta Na sexta Na terceira De novo esse trechinho Três vezes aqui na quinta casa Vem na terceira Na quinta Na sexta Na terceira Tocando bem devagar Agora Agora a frase final Tem quatro notinhas Que você vai fazer um pouquinho mais rápido Primeira corda solta Depois prendendo na primeira casa Prendendo na terceira Na quinta E na primeira E na primeira Depois você dá um toque aqui E faz o slide Para oitava casa De novo esse bloco final 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 Quatro notas Agora faz um slide Até oitava casa Assim ó Mais uma vez Para você pegar esse detalhe final Agora essas notas Você bate um pouquinho mais rápido Que é a primeira corda solta Presa na primeira casa Na terceira Na quinta E na primeira Aí você bate aqui E faz um slide Até oitava casa Tom Você usou só uma corda E se quiser fazer só com um dedo Também dá Só com um dedo Bem tranquilo Um acorde e um dedo Tá vendo? Final Agora o slide Tom Na hora que você chegar Naquele churrasco Entre os amigos E falar Olha essa que eu vou tocar Numa corda só E com um dedo só E quero ver se você conhece Claro que todo mundo conhece Se conhece Sabe solo De que música é essa aí? Coloca aqui nos comentários Quero ver se você conhece Coloca assim O nome dela é Pá do cantor Tal Quero ver se você está antenado Um dedo só Uma corda só Compartilhe aí com seus amigos Que gostam de violão Que gostam de coisas fáceis Para sair tocando E é claro Você quer evoluir Quer avançar Quer aprofundar mais no violão Dá uma olhada aqui No primeiro comentário fixado Que tem o link do meu curso Vai ser um foguete aí Para a sua vida Bora Fui Te encontro na próxima aula Simples Tranquilo Aí arrasta Arrasta Anni- Erstis